Música Música Seu estado, me dá meu amor que não pode me exercer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posso estar, vou estar no seu estado Posso estar em seu estado, me dá meu amor que não pode me exercer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posso estar, vou estar no seu estado Seu estado, me dá meu amor que não pode me exercer Que durante a vida eu fiz tudo por você